E o que seria de uma nova temporada sem as tão preciosas skins, não é mesmo? Por isso eu separei nesse vídeo todas as skins de armas, uniformes, headgears e amuletos que foram encontrados no TTS da nova operação Vector Glare. Além de te mostrar os novos pacotes Elite, skins de time e novidades do passe de batalha da temporada, tem algumas informações dos próximos eventos que estão chegando ao jogo que eu quero te mostrar. Sim, você não ouviu errado, estamos falando no plural e você vai entender toda essa situação agora em detalhes. Partiu pro vídeo. Como sempre, é importantíssimo lembrar que esses vazamentos foram todos publicados por dataminers da comunidade. E você pode encontrar o link para o perfil oficial de cada um deles aqui na descrição do vídeo. É sempre importante ressaltar isso porque senão a galera pensa que eu tô roubando conteúdo, até mesmo sendo o autor dos leaks, né? Mas ó, se liga. Pra começar a gente tem as novidades universais da temporada que já foram encontradas. Como os amuletos de temporada que eu acho que não é surpresa pra ninguém que acompanha o canal como eles são. Só que junto também já foram encontrados os trajes da temporada que vão ter esse visual com detalhes esverdeados. E até mesmo com a nova skin Matriz de Uberillo, que vai ser a sazonal universal da Vector Glare. Também com esses detalhes verdes onde comprando o pacote completo na loja você desbloqueia a skin dos acessórios junto. Só faltou essa skin ser animada, né não? Nessa temporada também chegam novos pacotes pra você comprar e receber alguns benefícios dentro do jogo. Como o pacote iniciante que vai te custar 50 dólares e te recompensa com essa skin de arma. E skin de acessórios com vibe toda grafitada e usa até uma tonalidade azul brilhante. Além dessa skin você recebe 7.560 créditos R6 e um reforço de credibilidade de 7 dias. Agora caso você não queira gastar 50 dólares ou seus 200 reais chutando bem baixo. Tem uma opção de 20 dólares que te entrega o traje Byte pra Ash, 2.670 créditos R6 e também o reforço semanal de credibilidade. Vale ressaltar que na Demon Veil o pacote de iniciante que eles lançaram foi esse verde do Jäger. E agora vão existir essas opções pra galera que já quiser começar a temporada bem. E falando de começar bem, esse ano chegou muito bom com a introdução dos pacotes Bravo. Que são alfa packs exclusivos do passe de batalha Premium, onde você consegue itens exclusivos e bem melhores que nos packs convencionais né. Diferente do esperado a Ubisoft não adicionou novas Inverno Sombrio na coleção dos Bravo packs nessa temporada. Mas sim dois novos conjuntos de headgear e uniforme para o Jäger, com esse visual meio Ranger. E esse meio hippie pra ser sincero pra Kali. Além dessas nenhuma skin nova foi adicionada por enquanto. Mas existe o mundo onde a Ubisoft surpreende a gente no dia 7 quando a temporada lançar. Falando de competitivo aqui a gente tem bastante novidade. A começar esse será o novo kit de Prolix da Vector Glare. Com itens novos pro Warden e todas as suas opções de armas. Skins novas pra Thorn com um traje competitivo. Zofia e suas armas tão badaladas. E por fim o Ace também recebendo skins de armas novas. Você vai poder comprar esse kit completo com os 4 operadores beneficiados ou separadamente na loja do game. Além do mais, nessa temporada a Ubisoft tá adicionando novos itens para os sports packs no jogo. Dessa vez com itens novos pra Amaro e a sua metralhadora. E pro Fuse e a sua famosa LMG 6P41. Esses itens devem ser anunciados na coleção dos packs em agosto com o Major Europeu que tá chegando. Que inclusive, se liga só, vai te dar a chance de comprar na loja com créditos R6 um kit completo pro Jackal em comemoração. Incluindo um traje, skins de armas, amuleto e um fundo de Kaling Card irado todo com a temática do Major. Mandaram bem aqui, hein? E falando de pacotes competitivos, temos 23 skins de time chegando nessa temporada. E infelizmente, naquele mesmo formato de apenas um pacote completo sem item separado. O que quer dizer que agora você ou compra tudo ou fica sem nada. Dessa vez, entretanto, por ter apenas a skin de arma e o fundo de Kaling Card dos times, os pacotes são um pouquinho mais baratos. Constando 720 créditos R6 cada. Dentre esses 23 times, as novidades da vez são Black Dragons com a P10 Rony. A Beast Coast com a M762 da Zofia. Tiffs com a Spear.308. Cyclops com a MX4 da Alibi. DWG Kia com a RX200. Elevate com a famosa AK-12. Fev Gaming com a SMG T5. Fúria representando com a MP5. A Heroic com a 556 Dr. Might e Oza. E NTZ com a G36, esse visual com a identidade nova deles. Invictus e sua R33 no Flores e Thatcher. Knights com uma proposta diferenciada na MP5K. Mirage com a Vector do Lion. Oxygen com um baile de skin na M4. Sandbox e sua nada OP LMG russa. Sônicas com a MP5 também. A T1 que é da APAC com a MK14 da Aruni e do Kaeb. Talon Sports com a Spear.308 também. A Grandiosa tinha um ano com a MPX da Valkyrie e Warden. Virtus Pro com a P10 Rony. W7M e sua bela escopeta cor-de-rosa absurda. Wild Card Gaming após a belíssima F2 investiu agora na MX4. E por fim a X7 optou em ficar com a MP5K também. E repetindo, todas essas skins só poderão ser compradas em pacotes fechados por créditos R6 na loja. Porém adquirindo eles, 50% da renda vai para a org que você decidiu apoiar. E como não pode faltar, teremos um novo pacote para os assinantes Prime. Dessa vez um novo pacote para a gridlock e a sua F90 que estará disponível durante a Vector Glare. E após quase dois anos de parceria, a Ubisoft conseguiu. Foram criadas novas skins em parceria com a artista Ikuminakamura para essa temporada. Onde três operadoras caíram na mão da artista. No caso, a Valkyrie. Dessa vez recebe seu traje digno de Valkyrie com skins fazendo jus ao seu nível de realeza. Incluindo um amuleto com a logo da operadora cravado em uma pedra. Além desse, a Twitch se torna meio que guerrilheira definitiva com esse pacote com skins de armas novinhas. E a Nomad fecha a coleção com um uniforme um tanto que padrão e também skins de armas exclusivas. Quando for liberado, você vai poder comprar cada pacote separadamente. Mas é interessante você comprar o pacote completo para você desbloquear o fundo de Kalinkard temático da artista. Que sim, será um fundo universal assim como foi com a coleção do Rick and Morty. E em termos de skins 3D que são aquelas animadas, nessa temporada a gente está recebendo três delas que são especiais mesmo. Uma para 556 que estava cotada para chegar no atual passe de batalha da Demon Veil. Mas a Ubisoft preferiu adiar ela para o passe agora da Vector Glare com todo esse visual animado e tudo mais. A segunda novidade é essa animada na carabina do Jäger que por enquanto não foi descoberta do que ela se trata. Se é de coleção de evento ou coisa do tipo. Mas que ela será utilizada nessa temporada, muito provavelmente ela vai. E para fechar, tem essa skin linda da R4C que foi apresentada com o painel da temporada. Onde para conseguir ela, você vai ter que fazer um tramitezinho. Seguinte, com o lançamento da Vector Glare agora dia 7, você vai ter que convidar quatro amigos seus que ainda não jogaram o ano 7 de Rainbow Six para jogarem contigo. Pelo menos cinco partidinhas casuais ou ranqueadas. Isso quer dizer que se você tem algum amigo que não joga desde a High Caliber em dezembro. Você convida ele e mais três amigos e joga cinco partidinhas e vai receber quatro pacotes. Que caso você já tenha todos os operadores desbloqueados, você recebe essa skin. E caso você precise de algum operador, o pacote vai te liberar o agente gratuitamente. Tranquilo, né? Outra novidade que não pode faltar são, claro, os elites, né? E nessa temporada pode comemorar porque o momento chegou. Finalmente o Keston está recebendo seu pacote de justiceiro para fechar a linha de vanguardistas elites no menu. Com esse pacote, além de ele ficar com todo esse visual gangster, ele recebe também uma calha em carte dourada, skins de armas com um visual bem simples até, uma skin exclusiva para os seus painéis protetores que ficam assim em portas simples e assim em portas grandes com um pitbull sinistrão vermelho. Além, claro, de uma animação MVP com ele girando a 12, chutando a mesa e botando pra F total. A segunda novidade vai ser o segundo pacote elite do Echo, parece até meio redundante, né? Onde o Echo recebe o traje do personagem Mazaro da franquia de jogos Yakuza. Além, claro, de uma calha em carte especial e skins de armas com o grafismo do personagem nelas. O Yokai também recebe uma nova animação junto e, é claro, dessa animação totalmente badass com um taco de baseball no final da partida. Ambos pacotes ficaram disponíveis durante a Vector Glare por créditos R6 e já foram encontradas informações de supostos pacotes elites pra Finca e a Yana na temporada 3, mas por enquanto sem imagens de como devem ser esses trajes. Falando de Six Guardian, que é o programa de caridade da Ubisoft, nessa temporada será liberado o pacote da OSA LGBT apoiando o ILGA World, que é uma organização que luta pelos direitos da comunidade LGBTI ao redor do mundo, então caso você queira apoiar ou simplesmente ter as skins, agora vai ter esse pacote com traje exclusivo pra OSA, fundo de Kaling Card com a bandeira LGBTI e um amuleto especial também pra fechar a coleção. Não tem skin de arma, mas o pacote tá aí. Outra novidade dessa temporada serão os amuletos de streamers, que pra Vector Glare já foram encontrados amuletos do Garfield's Dock, do Super, da Hi-Fi e GC Gamer Oficial na programação do jogo. Ambos amuletos devem estar disponíveis para resgate já com o lançamento da temporada dia 7. E lembram que eu tinha mostrado pra vocês as skins especiais do jogo de tabuleiro do Seed? Pois é, agora foram adicionados os trajes finais que estavam faltando pro Jäger, Ace, Tashanka e Nuke. Esses trajes, junto com aqueles de zumbi e os demais que já foram vazados, ainda não tem data pra chegar no jogo, mas creio eu que o lançamento possa ser nessa temporada agora. Além do mais, um novo pacote de verão vai ser liberado incluindo itens novos pro Thermite, Flores e Thorn. E se liga só como que vai ser essa skin da 556 do Thermite. Braba né, eu curti. E outra coisa que a Ubisoft tá preparando são os novos eventos. Nessa temporada uma cacetada de eventos antigos foram adicionados de volta no jogo, como Containment, Grand Lorsen, Showdown, Mute Protocol e muito mais. Tanto que tem até uma Kaling Card pro Warden com o nome de Containment Rework, então seria esse mais um indício que Containment pode ser reutilizado na temporada 3? Não sei, o que a gente sabe de fato, por enquanto, é que o Golden Gun irá retornar novamente como Modern Arcade da Vector Glare, e dessa vez no típico 5 vs 5 com respawn infinito, permitindo todos os jogadores subirem ao sapão, olha só, e dessa vez se passando em litoral Close Quarter, que é o novo mapa do TDM, e no mapa da vizinhança do Sugar Fright. Além desse, já temos informações do grande evento sazonal que será nada mais nada menos que o Mute Protocol. Agora se chamando Mute Protocol Flash and Metal, dessa vez iremos vivenciar uma guerra entre aliens e robôs. O evento vai adicionar um modo de jogo que mistura o modo mata-mata com o Gun Game. A gente tá falando de um 5 vs 5 na mesma versão modificada de Torre que a gente já conhece, onde ambos times irão agora disputar por itens coletáveis pelo mapa pra poderem coletar armas pra destruírem o cérebro, que é essa coisa aí que vocês estão vendo. O evento vai adicionar uma nova coleção de itens temáticos alien pra Azami e a sua 9x, Caveira e a sua M12, IQ e a sua 552 Comando, Jäger com esse visual horripilante, Mozi com a sua Comando 9, Nuke com a sua típica FMG 9 que também vai se aplicar no Smoke e olha só, Iana com essa combinação animal pra RX 200, Tashanka com esse visual e skin 3D absurda pra DP-27 e esse kit animal pro Blitz e o seu escudo pra fechar com chave de ouro. Além desses, os demais trajes da primeira versão robótica retornam pros mesmos operadores da primeira versão, incluindo os cards e poses de operadores especiais do evento tanto pros aliens quanto os robôs. E claro que não poderia faltar, pra fechar a coleção vamos ter uma nova skin de arma especial do evento, incluindo essa skin de acessórios temática também. Então só pra ninguém ficar perdido, vamos resumir antes de falar do principal. As novas Kaling Cards incluem os fundos do R6 Share com as skins de times disponíveis, fundo do Major Europeu de Agosto, um especial da nova coleção da Ikumi Nakamura, o LGBTI da Osa Six Guardian, esse temático da temporada no passe de batalha, e por fim o fundo especial da coleção do novo Mute Protocol. E pra fechar, claro que tem um novo passe de batalha vindo aí. Como já era esperado, essa temporada a temática principal do passe vai ser o esquadrão Wolfgord, que vai ter a sua animação revelada dia 7 com a temporada, mas enfim. Por enquanto não foram descobertos todos os itens, eu acredito, do passe, mas o que a gente já sabe até agora inclui novos trajes da Wolfgord pros Sans, Doc, Lion e Montagne, junto da Yng, Twitch, Clash e Thunderbird também. Além desses, vão existir trajes especiais pra Meluze, pra Amaro e pro Castle. E em termos de skins de armas, a gente tem uma pra MP5, outra pra G8A1 da coleção da Amaro, uma skin 3D pra UMP45 que ficou absurda, e também tem skins de armas 3D da Wolfgord, como essa da P90, a SMG da Clash, pra Spear.308, pra LMG T95 da Yng, outra pra Vector 308, uma 3D pra F2 da Twitch, outra pra 12 francesa, e claro, pro escudão do Montagne que não poderia faltar, né? A skin universal especial no final do passe vai ser assim, branca com escritas azuis da Wolfgord, e o acessuário com branco e um azul metálico. E pra fechar em termos de Kaling Cards e fundos, existem essas 6 novidades pro Sans, Doc, Lion com visual Wolfgord, e cards com os visuais lendários pra Meluze, Amaro e Castle. O novo passe de batalha terá 100 níveis e mais de 110 itens dentre essa progressão, incluindo 600 créditos R6 de volta, reforços de Battle Points, de credibilidade, e também é claro, novos amuletinhos especiais. E essas são todas as novidades já descobertas para as skins da Vector Glare. Por enquanto ainda vão vazar alguns pacotes menores e skins comuns que eles vão adicionar, mas nada muito além do que já foi mostrado aqui. Por enquanto já aproveita e comenta aí o que você achou dessas informações de eventos, e se você acha que a Ubisoft acabou mandando melhor nas skins do que no próprio conteúdo da temporada. Comenta aí abaixo que eu quero muito saber a sua opinião. Mas ó, por enquanto é isso galera. Eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça por favor de compartilhar com seus amigos para me ajudar um feedback positivo, tá certo? E eu me chamo Gabriel Cerqueira, e esse foi mais um vídeo do Clowns de Scamera pra vocês. Espero muito poder contar com a sua presença no meu próximo vídeo, e até mais galera. E até mais galera.